Queria me dirigir à população do Rio e dizer que apesar dos percalços, nós aqui na LERJ resistimos e vamos aprovando leis boas para a cultura, para o meio ambiente, para as pessoas com deficiência e com as nossas contradições todas, a gente ajuda os deputados a aprovarem projetos desde que não façam mal ao povo, nem desviem recursos para onde não deve. Então, vamos avançando, mas quanto mais vocês pressionarem, ficarem de olho, maior a chance da gente conseguir aprovar coisas bacanas e evitar coisas sinistras. Um forte abraço, bom ano, bom Natal, bem verdinho e sustentável.